Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger e perdoar todos os nossos pecados. Abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de tudo mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Pistra aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1, versículo 18, na página 239 e 240 na Bíblia. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte não teria cessado de ser oferecido, Porquanto, os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por toda, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes antes um corpo me informaste. Não te deleitastes com holocausto e ofertas pelo pecado. Então, eu disse, eis a que estou no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois, dizer como acima sacrifícios e ofertas não quiseste nem holocausto e oblações pelo pecado. Nem com isto te deleitastes, coisas que se oferece segundo a lei. Então, acrescentou, eis a que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificado, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais, pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, por reino do seu coração. As minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. Acrescenta, Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que vêm orando conosco no canal Trai um Tempo para Deus, em todos os canais, tá, pessoal? Para quem me conhece, sou o Pedro de Jesus, do canal Trai um Tempo para Deus, do canal Pedro de Jesus Livre da Vida. Quero agradecer a todos que vêm inscrito no canal Trai um Tempo para Deus, Pedro de Jesus Livre da Vida, Maria das Vitórias, CJ Venda, Cris da Hermelina, Venda, Joel, em todos os canais, tá, pessoal? Os abençoam cada um grandemente. Quero agradecer a todos que vêm se inscrevendo no nosso canal, deixando like, comentário nos vídeos. Muito obrigado a quem já é inscrito, continua inscrito, quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário nos vídeos. E eu quero agradecer também, pessoal, a todos que vêm participar nossas lives no canal Trai um Tempo para Deus, que é na segunda-feira, às 20h, e no sábado, às 18h, tá, pessoal? Muito obrigado a todos que vêm participando. Muito obrigado a todos que vêm divulgando nossas lives aí, divulgando nosso trabalho. E eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo, que está olhando conosco aí no canal, que não participa nossas lives, participa nossas lives no sábado, às 18h, na segunda, às 20h. E que eles sejam nossos colegas lá, nossos amigos fiéis, tá, pessoal? Se inscreva no canal dele e se inscreva no seu canal de volta. Eu quero lembrar a todos também, Marilhas de Vitória, Pedro de Jardim da Vitória, um Tempo para Deus, visite seu trabalho aos domingos, tá, pessoal? Se você passa um sábado durante a semana, nos abraça, deixa a cartinha, e nós vamos no seu trabalho no domingo. Muito obrigado pela espera, desculpa a demora, mas nós temos outras coisas a fazer, a não ser... Temos o trabalho do dia a dia, e temos o que fazer também, tá, pessoal? Então não dá para passar antes, mas sim, não dá para passar, mas passa mais no domingo, para não deixar ninguém na mão. Abraça, pessoal, nos abraçou, e vai no cantinho de cada um já abraçado, passou no nosso trabalho. Deus abençoe cada um grandemente. E eu quero agradecer a todos, por me ajudar no Venda Joel, construir a casa de parte dele, tá, pessoal? A chave pix é venda, joel3, arroba, gmail, ponto com, é a chave pix, é o e-mail no banco. Quem já ajudou, Deus abençoe, quem puder ajudar com o que acontece, será bem-vindo, Deus abençoe também grandemente, tá, pessoal? Que a paz do Senhor, esteja em nossa casa, nossa vida, na casa, na vida, todos os nossos familiares e amigos. Muito obrigado por assistir o vídeo, muito obrigado pelo like, pelo comentário, se precisar de pedir de oração, deixe o pedido de oração nos comentários, tá, pessoal? Deus abençoe cada um grandemente, que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Compartilhe o vídeo com familiares e amigos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.